Esse curso, ele pretendeu abordar toda a parte, desde a coleta até a leitura do laudo, para que possa ajudar os alunos já a ingressar na carreira profissional. A iniciativa do curso foi muito boa, porque geralmente na parte de microbiologia é uma área ainda não muito conhecida e muitos alunos ainda têm dificuldade nessa área. Então, o curso, ele teve a intenção de abordar justamente, tanto tirar as dúvidas, quanto abordar toda essa parte de bancada. Espero vocês na feira, Oscar Mede, e tenho certeza que vocês vão aprender bastante nesses dias de palestra.